Olá, meu nome é Fabiana Moraes, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica bem interessante de resgate a sua criança, resgatar essa essência de luz, a sua espontaneidade e para fazer esse exercício, gente, é bem simples, você vai precisar de uma foto da sua infância, no máximo até 7 anos de idade, porque nessa idade até os 7, você não foi tão contaminado pelo meio, então você ainda tem bastante espontaneidade, é mais autêntico, então a sua verdadeira essência se manifesta com mais facilidade e esse exercício é para você se conectar com a sua essência, na infância também até os 7 anos, muitos espiritualistas falam que a gente está mais conectado com a nossa centelha de luz, então a gente sabe mais ou menos a nossa missão de vida, então esse é o resgate, coisas que talvez esteja pesando hoje na sua vida, que você tenha se contaminado por crenças limitantes que você mesmo criou, então o que você pode fazer para tornar a sua vida mais leve, para que você possa cocriar de uma forma mais livre, mais espontânea, mais otimista, porque a criança acredita, ela tem essa capacidade de fantasiar, de acreditar na melhor possibilidade e ela se torna muito mais feliz, a infância é um momento geralmente muito bom, obviamente que não para todo mundo, tem pessoas que tiveram sim a sua infância roubada, mas a ideia aqui é o resgate de todas as coisas positivas e boas que ficaram nessa idade e que você se esqueceu, que existe dentro de você, trabalhar o auto amor e várias outras questões, então você vai precisar de uma fotinho assim para se conectar com essa essência, para trazer na sua memória, uma foto que também transmita um momento feliz, um momento de alegria, e o que você vai fazer? Na verdade esse exercício é em duas partes, amanhã a gente vai trabalhar com essa criança o perdão também, de coisas que talvez se tornando adultos, a gente não tenha conseguido manifestar as expectativas dessa criança, abandonado essa criança, então a gente vai trabalhar com uma energia de amor, de todos os momentos que talvez a gente tenha deixado essa criança sem amparo, e esse exercício é amanhã, porque na quarta-feira a gente trabalha de forma mais profunda as emoções. E hoje, como eu falei, vamos apenas resgatar um pouquinho dessa essência da criança, então depois que você vê essa foto, de você se conectar com essa energia, você vai imaginar, vai visualizar, olhou para a foto, trouxe toda a energia, sentiu, lembrou daquele momento, trouxe para dentro de si toda aquela essência, toda aquela doçura, toda aquela espontaneidade, então você vai imaginar à sua frente essa criança, e mentalmente você vai conversar com ela, perguntar o que ela gosta, e dessa forma ir resgatando sonhos que você talvez deixou de lado, coisas que você gostava de fazer, desenhar, pintar, se divertir, porque a gente quando se torna adulto, a gente vai se tornando muito rígido, então conseguir de alguma forma ser mais flexível, então por isso que essa conexão é importante, ver o que que você deixou de ser, então se conecta com essa criança, perguntando o que que ela gosta, o que que ela sente falta, de manifestar no hoje, e você vai sentindo, vai vivenciando, depois anota tudo num papel, é um trabalho, na verdade como eu falei, bem a palavra resgate, é resgatar, sentir, ver os sonhos, como eu já falei, nada é impossível, por que que será que você saiu tanto do trilho, quando que você deixou de acreditar que você poderia ser feliz, e você pode ser, como eu falei, a gente como adulto se limita muito, a gente tem uma dificuldade de cocriação, eu trabalho muito com artes também, eu já fui educadora também, e gostava muito do processo de artes, de criação, de teatro, de música, porque essa criação mais livre, onde a gente se conecta muito com períodos infantis, a gente consegue criar cenários, a gente trabalha a questão da imaginação, e a imaginação é uma ferramenta muito poderosa, para que a gente possa ter sucesso na vida, encontrar felicidades internas, porque a gente consegue se reinventar, então muitas vezes num momento de conflito, falta para muitas pessoas imaginação, para solucionar coisas, ou para não ficar mergulhado numa tristeza, é conseguir cocriar, imaginar um universo diferente, então a gente é capaz de muitas coisas, de trazer mais colorido para essa vida, a gente quando era criança, a gente via tudo de uma forma mais mágica, de construir brinquedos, de criar um mundo imaginário, porque será que as crianças vivem, brincam de faz de conta, aquele faz de conta fala muito da essência da criança, quando a gente trabalha na educação infantil, um pouco com a psicanálise, por exemplo, se usa aqueles brinquedos, por exemplo, bonecos, porque é uma representação do universo interno da criança, coisas que ela visualiza e coisas que ela sente também, coisas que ela deseja manifestar, então quando a gente criava na infância um teatro, era o que a gente gostaria de ser, então é resgatar tudo isso, quem você quer ser, o que que você deseja para a sua vida, a gente pode modificar, a gente não precisa ser infeliz, o que você está com medo de ver, então esse exercício é para isso, para que você possa resgatar dentro de si todas essas coisas boas que existem e que talvez, como eu falei, por algumas experiências que você foi passando, você foi desacreditando e foi se distanciando de si mesmo e foi de alguma forma até sendo manipulado pelo mundo que a gente vive, a gente manipulado o tempo todo sem perceber, se a gente não fizesse exercício de consciência, de resgate de si mesmo, a gente faz escolhas o tempo todo, será que você escolhe por si mesmo ou você escolhe pelas influências do mundo ao seu redor? A gente é influenciado o tempo todo a ter uma imagem X, a fazer a carreira X e o que você realmente quer? É difícil ter coragem de assumir e ser quem você é, sabe? O personagem que está mais dentro da sua própria essência. Todos nós criamos várias máscaras para sobreviver nesse mundo, mas que seja o mais autêntico possível, que você esteja satisfeito, você mesmo, com o seu próprio eu. Então esse exercício é bem legal, lembrar da infância faz com que a gente realmente relembre de muitas coisas importantes da nossa vida e amanhã, como eu falei, também é um trabalho importante, porque muitas vezes tem partes nossas que estão machucadas conosco de coisas que a gente fez, a gente é muito autocrítico, então a gente tem que aprender também a se perdoar. A gente não precisa ser acertar sempre, ser maravilhoso sempre. Por que isso? Por que a gente se coloca nessa situação de oito a oitenta, de ter que sempre ser quase perfeito? De onde que nasceu essas crenças? Porque realmente essas crianças vão sendo colocadas. Nosso modelo de educação é um modelo de competição, é um modelo onde a gente compete um com o outro para entrar numa universidade. Então esse modelo de competição faz com que a gente vá perdendo várias essências e vá se comparando, sendo iguais a outras pessoas. Então a gente vai criando modelos. Então tudo isso faz com que fortaleça, vamos dizer, a sua célula, o seu individual, a sua essência de luz. E faça isso buscando bastante equilíbrio, de preferência num momento onde você esteja bem com você mesmo, para resgatar boas lembranças. Se você não tá muito legal, eu sempre digo, os exercícios que eu trago aqui é para pessoas que já estão num processo de autoconhecimento. Querem dar mais um passo, querem crescer, querem evoluir, mas às vezes a gente não tá tão preparado para isso. Então se você não tá bem, se a sua cabeça tá muito pesada, por exemplo, você tá negativo, provavelmente você vai resgatar memórias que não são muito boas. E não é esse o intuito. É só você mergulhar nas coisas boas. Por isso que eu falei, um momento feliz, um momento de alegria, um momento autêntico, onde você olha para foto e sente orgulho de si mesmo. Então resgata aquela memória, aquela energia e vê o que tá faltando para você nos dias atuais. E pode fazer isso mais vezes, bater esse papo com essa criança. Tem várias formas, não apenas de resgatar, mas ao mesmo tempo usar todo o seu poder de imaginação, sim. O que que você sente falta? O que que você gostaria de estar fazendo hoje? Sabe? Se conectar. É o seu próprio eu mais sincero, mais espontâneo. E amanhã a gente vai fazer esse trabalho de perdão. amor. Então se você tiver uma vela rosa, uma vela verde, também pode acender. Trabalhando essa questão do amor incondicional e a questão da cor verde da cura, né? Para a gente curar algumas feridas com essa criança, conversar com ela. Porque por vários momentos essa criança também foi negligenciada na infância. E hoje a gente pode dizer para ela que deu tudo certo. É muito legal fazer esse trabalho e falar para ela. Você sobreviveu. Você conseguiu. Nós estamos aqui. Olha para mim. Olha como é que eu estou. A gente venceu. Sabe? É um trabalho bastante emocionante que eu faço como se fosse uma meditação para que você possa acolê-la. Para que você possa realmente abraçar essa criança e dizer funcionou, deu certo. A gente tá aqui juntos. Então esse exercício vai ser feito amanhã. Se você ver esse vídeo mais para frente, saiba que tem dois vídeos, tá? E é importante você fazer esses dois exercícios, porque é uma continuidade e é um trabalho de cura. Então é isso, tá? Hoje eu queria trazer para vocês essa técnica que eu acho muito importante. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, qualquer sensação que você possa ter estranha, eu sempre me coloco à disposição. Então escreve aqui nos comentários que eu vou ler e vou dar toda a atenção possível. Claro que eu respondo no tempo que for mais flexível para mim, que a vida tá uma loucura, né pessoal, com tudo isso que tá acontecendo. A demanda de trabalho, eu achei que ia dar uma parada, mas ao mesmo tempo aumentou um pouco. As pessoas estão um pouco mais preocupadas, mas eu prometo responder. Certo? Então é isso, beijo grande no seu coração, cuidem-se, trabalhem o autoconhecimento e tudo vai dar certo. Sem preocupação, sem pressa, paciência e vamos todo mundo trabalhar unido que a gente faz a diferença sempre. Então é isso, tchau.